Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, já o Rei, estarás dando mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcobloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro ter definido datas pra lançar suas camisas números 2 e 3, além do uniforme de goleiros também, né? Porque o Clube Mineiro lançará ali no próximo mês a camisa de goleiro e até o fim do semestre a camisa branca, né? Que é a expectativa de realizar a venda de mais de 200 mil peças da linha do centenário, né? Então, tipo, claro, o Cruzeiro já lançou o uniforme número 1 no domingo, né? Contra o Atlético que a gente estreou com ele, é um uniforme lindo, né? E agora a gente fica a expectativa aí pro segundo e pro terceiro uniforme também, além do goleiro também, né? Que vai ser lançado aí no dia do goleiro, né? Que vai ser em abril, beleza? Antes de continuarmos hoje, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e deixem nos comentários a sua opinião. Por quê, galera? No domingo, quando disputou o segundo jogo como mandante na temporada diante do Atlético e Clube pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, com transmissão da Globo, o Cruzeiro estereou a camisa principal do ano do centenário lançada na última quinta-feira. Em entrevista à Globo, o vice-presidente administrativo e superintendente de marketing da Raposa, Edson Poche, contou que o clube também já tem definidas as datas para o lançamento da camisa branca, da terceira camisa e também dos uniformes dos goleiros. E ele disse o seguinte, abre aspas. Temos mais três lançamentos pra esse ano. Teremos as camisas de goleiros, que serão reveladas aí no dia 26 de abril, que é dia do goleiro, e são camisas também que ficaram maravilhosas. A branca super especial que deve vir no final do primeiro semestre. A três, que também é uma grande homenagem à história do Cruzeiro, será lançada no segundo semestre. No domingo, o Cruzeiro jogará com a camisa azul do centenário, com detalhes em dourado e alusão aos 100 anos e origens italianas. Segundo o dirigente do Cruzeiro, a expectativa é de realizar a venda de 200 mil peças da linha do centenário. E ele continuou, abre aspas. Foi uma grande surpresa a pré-venda. A gente já sabia da ansiedade do torcedor e essa camisa tão icônica, tão marcante, ainda mais nesse momento histórico que a gente vive, os números foram muito bons e a procura foi muito legal. Foram números surpreendentes e esse ano a gente tem expectativa não só da camisa ou das camisas, a gente tem a 1, 2, 3 dos goleiros, mas a coleção como um todo. Toda a coleção está belíssima. A nossa expectativa é que a gente supere 200 mil peças vendidas ao longo do ano. Revelou aí o Edson Poch, né? E o vice-presidente administrativo do Cruzeiro contou o significado, pensado para os detalhes ali da camisa do Cruzeiro. A camisa estava pronta desde outubro do ano passado e foi guardada a sete chaves. E ele continuou. A nossa inspiração foi nossa história. A história centenária. A gente quis trazer o minimalismo, o azul centenário, a tonalidade desse azul que é maravilhosa como representa a camisa do Cruzeiro. Tivemos inspiração também da nossa origem, da Itália. Então, camisa possui detalhes da Itália nas mangas. Internamente a gente traz alusão aos 100 anos e o dourado que representa todas as conquistas múltiplas taças, né? O Cruzeiro que tem e por isso a gente está indo para a divulgação. História é para quem tem. Dourado é para representar as conquistas. O ouro. E esse clube vitorioso é essa história vitoriosa. Disse aí o Edson, né? E agora, segundo o Edson Poch, galera, o Cruzeiro parte para uma nova etapa dos lançamentos. Ele explica que os itens lançados serão como base as conquistas da Raposa ao longo dos 100 anos. E afirmou. Agora a gente termina a história das campanhas que a gente trabalhou, que é a camisa que conta a história. E agora a gente vai para a história para quem tem. Agora diversos produtos serão feitos com base nos nossos títulos, né? Com base nas conquistas, para que o torcedor possa adquiri-los com foco nos títulos, no centenário, nessa plataforma de história para quem tem. Afirmou aí o Edson Poch, né? E eu estou gostando bastante, né? Dessa maneira como o Cruzeiro está fazendo seu marketing, né? Tipo, tudo programado, né? Desde o ano passado, um ano aí de programação. E como eles conseguiram segurar aí as camisas até o dia do lançamento praticamente, né? Que se eu não me engano foi sair apenas na quinta-feira, que deu uma vazada, mas isso aí já era tipo meio que do clube mesmo, né? E, mano, está sensacional. É um uniforme sensacional. A Adidas é uma empresa ali que sabe fazer uniforme, sabe fazer camisas, né? E essas coisas. E, assim, eu acho que o Cruzeiro está fazendo muito bem, né? Ele está fazendo um ótimo trabalho de marketing, né? E, claro, com a venda das festas ele vai ganhando uma grana legal, né? E vai reforçando seu caixa e, claro, como uma forma comemorativa aí para o ano do centenário, né? Vai chegando mais perto do seu torcedor, né? E vem muito bem, né? E eu espero, assim, que essa camisa aí, a segunda, a terceira, né? E também as camisas dos goleiros, né? Fiquem belíssimas, né? Claro, o Fábio já deu a ideia. O Fábio já falou que a camisa 2 está belíssima também e as outras também, né? E principalmente a do ano 2021, o uniforme 3 foi belíssimo, né? E, então, tipo, eu quero ver qual vai ser desse 2021, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau!